E neste frio que está fazendo em Santa Catarina, a gente sabe, a vontade de comer alimentos mais quentes e calóricos é grande, né? Mas não dá pra deixar de lado o consumo de frutas. Então a gente tem uma proposta pra te fazer. Que tal aproveitar aquelas frutas que são mais típicas da estação? O Arles Amaro está lá no Morte Frutti pra trazer aí algumas dicas pra gente, porque eu aposto, Arles, que tem muita gente que abandona as frutas nessa época, né? É, Karina, no friozinho tem gente que prefere chocolate quente, né? Do que uma fruta aí nessas temperaturas mais baixas. Então a gente está aqui, já no meio das frutas, cheio de opção pra saber quais são aquelas mais indicadas pra consumir nesses dias mais frios. Manter a dieta em dia aí, né? Deixar as calorias um pouquinho de lado e se manter firme aí, né? Nutricionalmente falando. Quem vai me acompanhar aqui nessa jornada, ó, já estou aqui com a cestinha na mão, é o nutricionista Sander Maurano, que acordou cedo pra falar aqui com a gente sobre as principais frutas da estação. Já começo te perguntando, Sander, não dá pra deixar de comer fruta nem no inverno? Até no inverno a gente não pode reduzir o consumo de frutas, então nós temos a recomendação de comer no mínimo três frutas por dia, mas o ideal é comer até cinco porções de fruta ao longo do dia. Então a gente pode começar já no café da manhã, inserindo uma fruta. E nas frutas de inverno nós temos principalmente as frutas cítricas, fontes de vitamina C, que vão ajudar na imunidade, prevenir os problemas comuns do inverno, resfriados, gripe, etc. Então eu já quero começar com uma fruta cítrica, que essa é clássica do inverno, principalmente aqui no sul do Brasil, que é a bergamota, ó, aqui a gente tem as variedades dela, né? Aqui é a bergamota, uns chamam de mimosa, mexerica, tangerina, opção não falta, né? A variedade dela é grande. Agora me conta, além do preço, que é bem bom, porque é a fruta da estação, então acaba ficando mais barato, né, Sander? Quais são os benefícios de comer uma boa bergamota nesse inverno? A bergamota é muito interessante, porque além da vitamina C, que é comum das outras frutas cítricas, a bergamota tem muita fibra, né? Então quando a gente come, a gente mastiga a fibra, e a fibra é muito interessante para a saúde intestinal. Então para regular o intestino, ir bem ao banheiro, e com o intestino bem regulado, a gente também já promove saúde para todo o nosso corpo. Legal, aqui do outro lado a gente tem a outra variação, né? A polcã, ela é um pouquinho maior, né? Ela tem bastante água, né? Para hidratar também é bom, né? Sim, é uma fruta bem, que ajuda na hidratação, né? Então vamos escolher, eu vou escolher aqui. Ali está a polcã maiorzinha, eu gosto mais da bergamota, porque ela é mais azedinha. Então a bergamota vai na cestinha também, já vou pegar aqui e fazer a feira do dia, para garantir as minhas frutinhas do inverno. É bastante, porque tem que comer todo dia, né? Então pega para a semana, né? Comer todo dia já dá para fazer a feira da semana. Agora uma outra fruta que a gente gosta de mostrar também, eu já mostrei aqui no SC Noir, é a maçã, né? Algumas semanas eu vi, a gente estava lá na serra, em São Joaquim. O local que produz a maçã Fuji, típica aqui da nossa região. Ela também é uma boa opção, barata e boa para consumir no inverno. Assim como eu falei da fibra lá na bergamota, a maçã, ela tem a pectina, que é a fibra da fruta. Então é muito interessante comer com a casca, para ter totalmente os benefícios e todas as vitaminas e minerais que a maçã pode oferecer. E o interessante da maçã é que ela é uma fruta que casa bem na forma assada ou cozida. Então, para quem tem dificuldade em comer frutas frias no inverno, dá para comer ela bem quentinha, com canela também. É uma coisa boa. E a canela também é bom porque acelera o metabolismo, né? Tem vários benefícios, né? Tem vários benefícios. Antioxidante, promove saúde cardiovascular. Então vamos pegar a maçã aí, Sandro. Vou pegar uma maçãzinha para colocar aqui na nossa cesta, vamos fazer a feira. Maçã Fuji, da Serra Catarinense, de São Joaquim. Vamos levar aí as frutinhas da semana. Agora, a banana também é uma fruta que dá para consumir o ano todo, né? Previne câimbra. Conta aí para mim, Sandro, por que é bom comer banana? Sim, no Brasil a banana está bem disponível o ano inteiro, né? Mas essa época também tem uma boa variação das frutas locais, né? E a banana era fonte de potássio, então é bom para a saúde muscular, para prevenir câimbra, como você falou, e também é uma fruta que tem vitamina C. Também tem vitamina C. Agora, também tem as variações, né? Tem a caturra, tem a banana branca, todas elas têm os nutrientes? Tem uma que é melhor em relação à outra? Sim, o que a gente pode observar é que a banana, quando ela está mais madura, ela tem mais açúcar. Então ela fica mais doce. Então para as pessoas que têm que evitar ou reduzir o açúcar, é mais interessante comer ela um pouquinho mais verde, né? Não totalmente marrom, quando o açúcar está mais biodisponível. Ó que legal, essa dica eu não sabia, gente. Então pegar as bananas que estão menos maduras, por exemplo, essa aqui está mais branquinha, essa aqui está bem, né? Acabou de... Está boa para consumo, não está tão verde, né? Não amarra a boca. Então vai banana na nossa cesta. Enfim, aí tem as cítricas, né? Que você falou, laranja. O abacate também. O abacate, ela não é uma fruta daqui, você falou. Até que está num preço bom aí nessa época do ano. É bom comer abacate porque ela é uma fruta um pouco mais gordurosa também, né? Mas é bom comer abacate, sim. Então ela tem essa fama, né? De ser uma fruta mais calórica, mas ao mesmo tempo ela dá bastante saciedade. Então ela acaba evitando que a gente coma outras coisas e tenha muita fome ao longo do dia. Então é uma fruta super recomendada para comer na rotina. E tem as gorduras boas, né? As gorduras poliinsaturadas, que são as gorduras que a gente deve aumentar o consumo no dia a dia. Muito legal. Então só para a gente fechar aqui, ó, eu vou pegar um moranguinho aqui também. Pode chegar aqui e ver o morango também é uma fruta da estação. Ela é vendida assim em bandejinha. Também ela tem pouca caloria. É gostoso, eu adoro o morango. O morango também é legal consumir no inverno fruta da época e também aqui da nossa região. Rancho queimado. Sim, as frutas vermelhas são uma das frutas que tem mais estudos comprovando os benefícios para a saúde. São frutas antioxidantes. Então elas promovem a saúde da pele, retardam o envelhecimento. Muito interessante. O morango também é aquecido. Ele é bem gostoso. Só não pode caprichar muito na sobremesa do açúcar, que se não daí, né, aí as calorias vão lá para cima. Então tá aí, o moranguinho para a gente fechar a nossa cesta. Mostra que vira, como é que ficou, ó, bem colorido. Bastante, ó, já fiz a feira da semana. Estou aí munido de vários nutrientes, né, boa nutrição, para a gente se manter aí bem alimentado durante o inverno também, não deixando de consumir as frutas típicas da nossa estação. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau. Tchau.